Meus amigos, hoje eu estou até emocionada que nós estamos com o Horaí, que aceitou de vir. Nós trabalhamos muito com o Horaí, uma época que eu tinha agência, não sei como ele aceitou vir me dar uma entrevista para mim. Eu estou muito feliz. Nós vamos falar de várias coisas dele. Primeiro, você acha que essa copa é uma copa da zebra? O que você acha? É, teve algumas zebras e teve uma copa de muita emoção, eu acho que o equilíbrio trouxe muita emoção, dramas nos jogos. Eu nunca vi uma copa com tantos dramas. É a copa que tem mais gols no último minuto ou depois que passou o tempo regulamentar. O Brasil pegou só um gol, não é? Só um gol até hoje. Mas é a copa que é mais equilibrada, por isso tem mais emoção e agora está afunilando. E é uma copa da zebra, mas está deixando de ser zebra, porque na verdade os países que eram fracos estão ficando mais fortes. Então já não está sendo... Você achava que a Alemanha ia sair tão cedo ou não, né? Não, a Argentina a gente desconfiava. A Argentina... Era uma dúvida, eu sabia que a Argentina era uma incógnita. Você podia ir muito bem, mas podia ir muito mal, porque ele foi muito mal na eliminatória. Mas a gente viu desde os primeiros jogos que... Que não dava, né? Que pelo menos para chegar na final, não dava. Agora a Alemanha foi a grande decepção. Não achei que a Alemanha poderia ganhar a Copa do Mundo, mas sair na primeira fase acho que foi uma coisa... Me fala uma coisa, quem é o jogador que te surpreendeu mais nessa Copa? Que me surpreendeu mais? Mas não precisa ser do Brasil. É, do Brasil a gente já conhece mais, não me surpreende tanto, né? Tem boas referências. A equipe da Bélgica está surpreendendo. Tem o centroavante, o Lukato, que também era um grande jogador e tudo, mas que está numa fase muito boa. A Bélgica tem grandes jogadores, mas eu acho que no conjunto o Brasil é mais forte. Raim, me fala uma coisa. Eu, o Gabriel Jesus, que a gente estava esperando tanto, você acha que é uma técnica do Tite? Nosso o quê? Eu sou corintiana, tá? Sim. Eu não sei se você quer dizer. Eu sou São Paulino, eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino, porque você está no São Paulo, né? Mas é uma técnica dele, que ele deixou o Gabriel Jesus um pouco por fora, ou que o Gabriel Jesus não rendeu tanto? Eu acho que, assim, a Copa do Mundo é um campeonato que o mundo inteiro acompanha, mas ao mesmo tempo é um campeonato com sete jogos. Então, às vezes você está, começa, não começa tão bem e depois melhora. É muito, é um tiro curto, digamos assim, é um mês de competição. Então, o Gabriel, acho que taticamente está sendo muito importante, mas ele não está tendo também muitas oportunidades. Não é que ele perdeu gols, né? Ele não teve muitas oportunidades. Eu vi todos. Eu estava na Grécia até antes de ontem e eu via todos. Ouvidos em grego, tá? Mas me fala uma coisa. E a sacanagem que fizeram com o Neymar? Ah, foi injusto, né? Sim, eu acho que o Neymar é um ídolo mundial, os maiores jogadores do mundo e vai ser os maiores jogadores que vão marcar a época, não tenho dúvida nenhuma, pela qualidade que ele tem. Sempre é muito visado, né? Visado em todos os aspectos da vida dele. É uma pessoa jovem que entra com essa responsabilidade do mundo inteiro em cima dele. Exatamente. É uma emoção, é uma coisa que não sei se tem estrutura dele também, coitado. Essa pressão que tem em cima, né? Se for depender só dele, realmente fica quase que insuportável. Mas como o Brasil tem bons resultados e ele também se sentir mais solto, precisa que a equipe inteira esteja bem. Quer dizer, uma equipe, uma seleção que queira ser campeão do mundo, não pode depender de um ou dois jogadores. O que você sentia quando você entrava nesse campo, de todo esse público? Eu não posso pensar. Não, você tem o público do estádio e sabe que tem milhões de pessoas no mundo inteiro acompanhando. Mas justamente, o estádio e o mundo, as televisões mundiais que te vê. É, mas é um sonho de qualquer atleta, mas obviamente quando chega lá você tem que também saber. Aí depende, né? É quase que você está mais confiante. E você consegue, com os companheiros, como aconteceu, né? Nossa equipe foi campeã do mundo. Quando a gente sente que é a força de um grupo, aí que você sente que pode ser campeão do mundo. O que você acha da atuação do Tite? Bom? O Tite está quase que uma unanimidade, né? Pelo jeito que ele é, o líder que ele é. Ele é muito bom taticamente, muito experiente. Ele sabe lidar muito com o grupo, com os jogadores. Então ele tem uma psicologia muito boa, né? Com os atletas de grupo, psicologia de grupo. E também, individualmente, com os atletas. Acho que esse é o ponto ainda mais forte dele. Mesmo que nos outros quesitos ele também seja muito bom. E além de tudo, quer dizer, além de saber de tática, de técnica, saber lidar. Ele é um treinador já maduro. Está já com muita experiência. E sabe lidar muito também com a opinião pública que você está falando, né? Então ele acaba, de uma certa forma, amenizando essa pressão nos jogadores. Ele puxa muito para ele e o discurso dele, essa relação dele com o público. Com os jogadores, né? Com o público, com a imprensa, através do público também. Não só com os jogadores, mas com o público e a imprensa. O que é muito importante num cargo desse. É um jeito de mestre. É um mestre. Ele é um mestre. Ele é um mestre. Você sabe que eu fui lendo umas coisas sobre você para poder estar preparada, né? E eu li que você gosta de cinema. E você tem uma sala que se chama Cine Sala. Cine Sala, sim. O que é a Cine Sala? Porque eu fui ver uma foto, eu vi uma coisa maravilhosa com sofás vermelho. É, não. Eu sempre gostei de cinema. Meus sócios também, meus sócios também são apaixonados, né? O sócio que já está envolvido com cinema há muitos, muitos anos, o Adhemar. E mais dois sócios também que são apaixonados por cinema. E eu também sempre gostei. Eu passei em 2006, passei uma temporada em Londres. Fui visitar vários cinemas e comecei a ter essa... O meu sócio, né? Que tinha já essa ideia de espaço, de cinema. Ele foi me visitar e a gente começou a visitar alguns cinemas para pegar inspiração. E aí, vem dessa época, alguns zonas, né? Acho que três anos, né? Uns três anos já, a gente... Do Cine Sala. E que é para não só do cinema, mas para ser cinema de bairro. Cinema na rua, não é cinema em shopping, né? É um cinema para ser cinema de bairro. É um cinema para fazer parte da vida do bairro. Do bairro. E ter um impacto urbano. Então tem uma questão ideológica por trás também. É empenheiro. Mas vocês escolhem os filmes ou tem como que é? O Ademar, que já é muita experiência nisso, ele tinha já outros cinemas, né? O nosso é o primeiro, mas ele já tinha anos e anos de experiência. E ele que é o responsável pela programação. Mas claro que a gente se identifica com o tipo de filme que passa ali, né? Você está sempre na Fundação Gold, direito? Vai fazer 20 anos já, a Fundação. Eu sei, vai fazer agora, esse ano. Esse ano. Então eu tive muito orgulho de mais de... De mil crianças. Muito mais. Não, são 4 mil agora, mas nesses anos todos já foram mais de 20 mil crianças e jovens que passaram e ficam vários anos lá com projetos de educação, esporte, cultura também. Tem intercâmbio com a França. Maravilha esse trabalho, né? E eu nos primeiros anos, eu dedicação total, né? Nos três primeiros anos foi full time mesmo. Depois já montou, já tinha uma equipe, mas eu sempre fui toda semana. E agora que eu estou indo pouco, porque assumi eu como diretor de futebol de São Paulo. E aí já é um trabalho que está me consumindo bastante. Mas continuo como presidente do Conselho da Fundação e continuo indo lá também. É bom, eu adoro esse trabalho, esse tipo de trabalho que a gente faz no Brasil. Raí, eu agradeço muito. Cadê o nosso vinho? Desculpa, Flávio. Ah, a gente pode. É. A gente está querendo beber. Titi. Viva, viva. Olha, a tua saúde, a tua vida gostosa, tá? É um Brasil, tá? Amigos, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve no nosso canal. Toda terça tem culinária. E toda quinta tem uma nova entrevista. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o seu like, vai?